Agora vamos brindar novamente O sorriso na cara está sempre presente O nosso caminho é seguir em frente Esquece o teu passado e vive o presente E se for pra ir eu levo toda a gente Ao meu lado tenho os mesmos disto sempre Firmo na corrida com fé na minha vida até o fim Nós só sabemos viver assim Olhem pra mim Para tudo o passo a palavra digo que estou aqui Com família e amigos a minha volta para repetir Uma festa Uma festa Deixa o mundo saber que agora somos só um Que não existe impossível debaixo desse céu azul Tá no sangue, na língua, na pele, no coração Vamos juntos numa só canção Olhem pra mim Para tudo espalha a palavra e diga que eu estou aqui Com minha família e meus amigos para repetir Uma festa Forever Forever Uma festa Forever Forever Vamos com tudo Sempre no ataque Passa-me essa bola, marca um golo sem o craque Vamos com tudo Fecha na claque Hoje eu sou loucura, vençamos o combate Vamos com tudo Isso aqui é futebol Fizamos com amor sem raça Vamos com tudo Vamos com tudo Vamos nos unir Bora dar a mão porque a festa é maior I live All my life I always do, I was a champion Sei que eu nasci para ser campeã Sei que eu nasci para ser campeã Por dentro eu já estou pronta para competir Por fora eu já entrei querendo ganhar Ninguém esperava que eu chegasse aqui Mas agora vocês vão ter que superar Ah, ah, ah Sente a batida do seu coração Digidão, 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 digidão Minha pátria amada A minha nação dorada Olhem pra mim Para tudo o passo a palavra Digo que eu estou aqui Com família e amigos a minha volta para repetir Uma festa Forever Uma festa Forever Oh Podem pra mim Para tudo o passo a palavra Digo que estou aqui Com família e amigos a minha volta para repetir Uma festa, hey, hey, forever Uma festa, hey, hey, forever Vamos com tudo Vamos com tudo Vamos com tudo Vamos com tudo Vamos com tudo